Música Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor Bendito seja o que vem, em nome do meu Senhor Ao nosso rei, sempre ousando a casa cura Céu que dela te proclama, Santo, Santo é o Senhor Música Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor Bendito seja o que vem, em nome do meu Senhor Ao nosso rei, sempre ousando a casa cura Céu que dela te proclama, Santo, Santo é o Senhor Música Música Música